Atenção, atenção! É hit! Cê tá de brincadeira, toda quarta-feira Arruma uma desculpa, só pra me xingar Vive me ameaçando, que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Cê tá de brincadeira, toda quarta-feira Arruma uma desculpa, só pra me xingar Vive me ameaçando, que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso, me chame de frouxo, me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Alô, paixão! Mudou minha carte O meu sobrenome é love, bebê Sucesso! Mudou minha carte 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 Mudou minha carte